Música Estudantes são recepcionados com música e atividades culturais no ginásio de esportes do CEF. A recepção foi organizada pelo Sindipro a Duel, a Suel Sindicato e membros do DCE. A reportagem é de Rafael Sanches. Apresentações musicais e oficinas de extensio fizeram parte de uma série de atividades que recebeu o nome de manifestança. E a ideia de manifestança é que seja uma festa ao mesmo tempo, mas seja uma manifestação política, consciente da situação que a gente se encontra hoje. Segundo o membro da comissão de eventos da greve, professor Alexandre Ficagna, o objetivo da manifestança é conscientizar os estudantes sobre os motivos da greve. O objetivo então é esse, é politizar, é informar a comunidade acadêmica sobre o que está acontecendo no nosso estado em relação à educação, seja o pacotaço, seja a previdência num sentido mais amplo, seja o ataque à autonomia universitária através do Meta 4, que é uma pauta específica das IES paranaenses. E junto com isso, nós convidamos artistas que manifestaram o seu apoio ao movimento. Outras atividades estão programadas para esta semana. Hoje, às seis e meia da tarde, será realizada uma Assembleia Geral dos Estudantes. Na Assembleia, os estudantes decidirão se entram ou não em greve. Nós vamos deflagrar ou não uma greve de estudantes, com pautas unificadas junto com os servidores, e também com pautas próprias, que dizem respeito à autonomia universitária, não só de gestão financeira, mas autonomia de pesquisa, que diz respeito também ao acesso e permanência, para que todos os estudantes possam entrar na universidade e que possam permanecer na universidade. E pautas específicas também de mobilidade, porque não temos calçada e nem ciclovia para acesso ao campus universitário. Legenda Adriana Zanotto